Ele vai perder essa bênção. Eu queria chamar a Selma aqui, por favor, no caso. A Selma, eu falei lá no Equifalia que eu caminhei anos com a Selma, Selma com a gente. Eu nunca ouvi a voz dela. Eu fui ouvir a primeira vez lá no Equifalia. E ela, eu falei, acabou de ir em vez. Agora, não, eu sei que o processo é difícil. Seja a segunda vez em uma semana, você vai ter que falar. Tem que sair, né? O processo de cura com Deus é delicado, Juarez. É bem delicado quando Deus quer curar a gente. Deus faz o seguinte, se você tem arachidofobia, que é aquele trauma de aranha, Deus é delicado, Ele coloca você dentro de um quarto fechado, cheio de aranha. E Deus fala para você, resolve seus medos. Assim que Deus cura, olha o que Deus está fazendo com ela. Falou e falou dessa, não falou pouco não, falou e vai falar divoso. Junto com a intercessão de vocês agora, amém? Porque Deus também está fazendo uma linda obra na vida da Selma. Amém. Rapaz, irmão. Amém. Eu vou falar contigo, que eu sou muito tímido, né? Então, contigo. Só ir daqui, eu vou. É o meu lado. É o meu lado. É o meu lado. É o meu lado. Eu estive no fundo daqui, o pastor Ramos Fouro, que eu via nesse encontro. Foi lindo que eu tinha participado do encontro também. E resolvi, no mesmo dia, vim aqui à frente, falei que eu ia participar do encontro. Vim aqui, um abraço com o pastor, né? Porque eu estava com o pastor, mas não tinha contato com o pastor, nunca tive. Mas foi uma coisa, assim, muito boa. Aí, vim para casa e comecei a nos cuidar como azar. A gente cuidava de muita força, trabalhar muito comigo, cuidava de uma força, assim, trabalhar na madrugada, para que eu pudesse ter força, para não conseguir chegar até lá. Chegando lá, foi uma coisa, assim, maravilhosa, que aconteceu. Como eu disse lá, eu tenho tudo para ser feliz. Tinho tudo, assim, tenho tudo para ser feliz para uma família maravilhosa, uma família maravilhosa. E só que eu não me sinto feliz, não me sentia feliz. Era uma tristeza muito grande. E, chegando lá, uma menina que deu um testemunho, eu não sei o nome dela. Cíntia. Cíntia. O testemunho dela me retona tudo o que eu passava na filha da cachaceira. A filha da cachaceira. Só que eu não era a filha da cachaceira, mas era filha de um... Eu não fui criada pela minha mãe. O meu pai morreu, eu tinha dois anos. A minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica. Eu fiquei me morando com meus avós, eu e meus quatro filhos, mas meus três filhos nomes. Então, me fechou muito comigo, muito, muito. Eu não era chamada de filha de cachaceira, mas era chamada de outros nomes que eu não prefiro nem falar. Porque, eu acho que seria assim, a pessoa... Minha mãe, por exemplo, se eu não tivesse a vergonha, eu não tivesse a vergonhada, se eu falasse. Porque é só te ouvir, se eu lhe daria em minha irmã, sabe? O que nós passamos como criança, desde o feminino, criado sem pai e sem mãe... Eu sou mentira em contato com a minha mãe, morando comigo, catinho, quando a minha mãe estava nos 60 anos. Agora que, depois dos 60 anos, que ela se aposentou, que ela voltou atrás para construir uma casa para mim, você tem onde eu morar a gente bonitinha, que viva ali, que viva aqui. E era muito criticado, o pessoal falava muito pra gente, que você não sei isso, que você não sei aquilo, que você não tem paz, que a mãe não está longe... Então, aqui tudo veio à tona, eu chorei muito... Mas eu acho que consegui me libertar através das minhas palavras, daquele testemunho... E para mim foi muito bom, foi uma coisa assim de explicar... Só do carinho que estive lá pelas irmãs e pelas irmãs... Foi um ponto que embarcou muito a minha vida, muito mesmo... E eu vou ter renovada... Eu tomo remédios, eu tomo depressão, eu tomo pânico e tudo... Eu não paguei com os remédios... Por quê? Só com médios, porque Deus está lá em cima, mas o médico aqui vai cuidar de mim na pele. Então, eu continuo tomando os remédios, mas eu falei, enfim, em breve... E o pai, com certeza, ele vai tirar, porque já está diminuindo o bastão, é tipo... Tomava de 100, já estou passeando a 31... Então, já estou quase, quase apurada... Aí eu peço para os irmãos que orem por mim... Que me ajudem em oração, para que eu possa seguir firme... E ajudar a ter moda junto com o pastor. Amém!